Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme Passar na Sessão da Tarde é um filme brasileiro Um Tio, Quase Perfeito 2, esse é o filme de 2021, o primeiro filme foi em 2017 O ator Marcos Vagela é o ator principal como tio, entre os dois filmes Um Tio, Quase Perfeito 2 é um filme de 2021, de comédia, Passar na Sessão da Tarde Tony põe o fim à fama de trambiqueiro e ganha o coração dos sobrinhos E tudo vai bem até que o novo pretendente a ter sua irmã aparece E conquista o trio e deixa o Tony enciumado Um Tio, Quase Perfeito 2 é um filme brasileiro de 2021, filme de comédia Que é Passar na Sessão da Tarde, o eleito é o Marcos Vagela E tchau, inscreva no canal, tpfã, fã de filmes séries, até a próxima